Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser limpeza, um vlogzinho bem rapidinho. Deu limpando e organizando aqui a parte de cima, tá gente? Tem bastante coisa pra mim fazer. Quero destralhar umas coisas também. Então, fique até o final, tá bom gente? Pra me ajudar nas horas que eu tô precisando muito. Se for novo, se inscreve no canal, comenta, tá bom gente? Por favor, deixa o seu like também para ajudar o canal. Tá gente? E é isso. Bora lá acompanhar. Tchau. 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 Bom gente ó. Fiz um destralhe aqui no quarto. Gente. Saiu tanta coisa que não presta daqui que vocês nem imaginam. Brinquedo vai dar ainda ó. Boneca que tinha, sei lá, sem cabeça. Brinquedo quebrado. É... Sapato que não serve em mim Que eu não uso, ó Vou jogar fora Essa bota do meu marido que já deu Que eu tinha que dar pra ele ir lá pro lixo, ó Esse sapato Esse outro que eu ganhei, mas tá descolado Eu não vou colar isso Esse que tá apertado em mim Eu vou jogar também, porque ele não tá tão bom Tá descolado aqui Aí tirei caderno também, gente Que já tá velho, ó, caderno Que era de quando eu estudava Isso aqui Então, lixo Essa caixa toda aqui é lixo, gente Ó o tamanho da caixa de lixo Ah, gente, também tem esse outro sapato Aqui, ó Que também eu vou jogar fora Que já Tentei doar, mas ninguém quis vir Buscar Então vai pro lixo, aqui também Esse aqui é número Trinta Trinta e cinco Aliás, esse aqui eu não vou botar no lixo, não Esse aqui eu vou deixar na caixa que tem Da Indy Que eu vou doar, né Aí esse aqui eu vou colocar na caixa Mas o resto é tudo lixo Bom, gente, então o quarto ficou bem arrumadinho, ó Ali é um sofazinho que eu deixei ele pra tomar sol Aqui é a caixinha onde fica A casinha da Indy, né Onde ficou esse brinquedo, ó Porque ela já pintou a casa toda Aqui, ó Deu uma limpada Essa aqui eu vou descer lá pra baixo Aí eu coloquei alguns bonequinhos aqui Pra fazer de enfeite Aí aqui ficou uns lápis, ó Que eu coloquei nesse potinho Pra ver se quando ela pinta Ela consegue colocar no lugar, né Porque pra brincar Pega e joga pra tudo quanto é lado Mas na hora de guardar Ninguém quer guardar E aqui ficou uns caderninhos que dá pra pintar ainda Então ficou bem organizadinho, gente, ó Pra ser o aspirador, né Essa cadeira tá aqui Mas se ela não é daqui Depois eu também tenho que limpar Gente, já faz tempo que eu tô pra limpar ali Não limpo Aí eu vou limpar ela Mas não vai ser nesse vídeo E o quarto ficou assim, ó Ali é o colchão do meu filho Que tá ali porque ele tá lavando lá O quarto dele Coloquei ele lá pra lavar o quarto dele Porque tá rimundo Ali, gente, é umas roupas Eu vou dobrar depois Essas roupas Não vai ser agora Eu vou dobrar elas mais tarde Preciso também arrumar o guarda-roupa Então por isso que elas tão ali no cantinho E isso aqui, gente, ó É a sacolinha da Natura e da Albotcari Isso aqui acho que é lixo Isso aqui também E esses lápis eu vou colocar lá no potinho lá Que tá lá no quarto Bom, gente, ó Essa tega aí também vai pro lixo Que já deu o que tinha que dar A tatarrafa toda remendada Pra esse tatão também é lixo Aqui, ó A sacola que meu filho tira do lixo do quarto dele Ele já terminou Agora ele tá secando O chão E eu vou terminar de aspirar o corredor E vou lavar o banheiro aqui, ó Colocar a roupa pra lavar também Tchau, tchau! 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 Bom, gente, agora eu vou colocar essa roupa lá Coloquei até um sapato da linda aqui Aí já coloquei o sapato Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Bom gente, então o vídeo foi esse Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se gostar, não esquece o meu like E é isso, fiquem todos com Deus Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau